Tipo, não sei. Estou aqui porque o gajo mais querido da casa chama-me hipocrita. À frente de toda a gente. Por que eu disse falar o gajo mais querido da casa? A senhora Jorge. Porquê? Essa mania que vocês têm de... É, não tem como não ser. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Mas... Tanto caiu. Ou não tanto caiu. Eu acho que lhe vai acontecer. E vai-lhe cair a máscara. Vai mesmo. Acho mesmo. Na visão de todas o que é que sobressai. Acho mesmo. Tenho pena. Eu tenho sempre esta mania de que as pessoas têm de se estar todas bem. Que é uma mania ripante que eu tenho. E não tem, de facto. Mas... Eu não consigo ver isso tudo, assim. Eu consigo te perceber perfeitamente. Mas estando de fora... Da vossa cena, não é? Tenho outra visão. Tenho a tua. Percebo-te perfeitamente. Mas... Ele, se calhar, já me deu outras coisas que fazem com que eu... Duvide dessa certeza toda que tu tens. De que ele não presta. Não presta é muito forte. Mas... Aqui, pelo menos, não... Não deu. Pronto. E tu não te identificas minimamente. Tudo pensado. Ou milímetro. Pronto. Tu achares que, de facto, é tudo pensado. Ou milímetro. Eu não quero acreditar ainda a 100% nisso. Sabes? Se calhar é isso. E, tipo... E, na verdade, tu... Tu... Eu sou melhor que eu. Ou pelo menos, tipo, tens mais tempo claro do que eu. Acho que é um demais. Ele já fez, de manito e pude-a ao seu puedan. Eu, pensei que é o que estou fassando... O que é isso?